Eu queria chamar a todos de São Paulo, parabenizar a iniciativa dos deputados estaduais, deputados estaduais do PT de São Paulo, lá na Assembleia, para esse grande evento que é discutir as políticas de combate ao crack. O Ministério da Saúde quer dar todo o apoio a programas de prevenção, tratamento e reabilitação e restrição social aos usuários de crack no Brasil. Estamos concluindo a pesquisa agora que vai dar claro qual é a composição e a participação do crack em todo o país. Sem dúvida alguma, um dos grandes problemas a ser enfrentado, o Ministério da Saúde quer estar junto com os deputados estaduais em pensar alternativas para o combate ao crack no Estado de São Paulo.